Olá meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Olha só o que eu preparei aqui Vou retirar alguns animais das bolinhas de isofor E tem um animal surpresa Pato Galo Vaca Salsicha do Scooby Scooby Doo Vamos dar uma atrasadinha Coelho Cachorro Leão Agora um animal surpresa Dragão Gato Tigre Cobra Gratidão por sua visita E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau